Olá galera que visita o canal MixDaz, hoje você vai aprender a enviar qualquer aplicativo para outro telefone Android. É bem simples, você vai entrar aqui no site da PlayStory e vai digitar esse nome. Você vai colocar Shared It. Shared It. Quando você digitar esse nome na busca do PlayStory, automaticamente você vai ter aqui várias opções, porém você vai instalar a primeira que está aparecendo. Shared It. E transferir tudo. Esse aplicativo, você vai poder enviar qualquer aplicativo que você tenha no telefone, utilizando o método parecido com o Bluetooth, facilitando a você enviar qualquer tipo de aplicativos sem nenhum cadastro, sem nenhum tipo de conexão com rede Wi-Fi ou com rede de dados. Ou seja, você não vai precisar de internet para enviar os seus aplicativos a seus amigos. Para isso, é bem simples. Você precisa abrir o aplicativo. Com o aplicativo aberto, você vai clicar em Enviar. Automaticamente, quando você clicar em Enviar, aqui você terá uma lista de todos os aplicativos que você tem instalado em seu telefone. Ou seja, você vai poder ver o aplicativo, selecionar o aplicativo e fazer o envio. Vamos, por exemplo, aqui em Gmail. Automaticamente, quando você clica no ícone e aperta em Enviar, O aplicativo fará, sim, uma busca minuciosa pela região, onde você está, assim, buscando quem está com o mesmo aplicativo e está liberado para receber o que você está enviando. Como não tem ninguém aqui ativo, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, nenhum receptor encontrado. A outra pessoa, quando receber a mensagem, ela terá que clicar em Receber. Automaticamente, quando ela receber, clicar em Receber, ela vai estar recebendo o aplicativo que acabou de dar. Se você gostou dessa videoaula, deixe um like, compartilhe o nosso canal e se inscreva. Aliás, deixe aí nos comentários o que você acha do nosso canal, o que você achou desse vídeo. É de extrema e de grande importância para podermos melhorar mais e mais os nossos vídeos. Desde já, agradeço a você por permanecer até o final desse vídeo. Peço desculpa pela baixa qualidade, ou seja, estou gravando com um aplicativo de baixa qualidade. Mas logo, logo, estarei aqui com a nova videoaula, ensinando a vocês um novo aplicativo. Primeiro, vou baixar o aplicativo de qualidade, vou testá-lo e depois eu vou falar para vocês se realmente compensa ou não e o aplicativo que usei para fazer para você essa videoaula. Galera, até a próxima. Deixe o like, compartilhe e comente aí. Tchau.